Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Gustavo Villani, fico com a narração ao meu lado, tabelando comigo, grande amigo e comentarista, Caio Ribeiro. E hoje é o dia de jogo do Division Rivals. Vai ser legal pra gente, vai ser legal pra você, não pega isso. Acho que a gente pode esperar um bom jogo, com as duas equipes partindo pra cima. E a escalação do Tique da Casa da La Pedra, temos no gol Sommer, Bruno Fernandes está escalado com o cross pelo meio. E tem Stoyskopf jogando com Van Nistelrooy na busca dos gols. Jogando fora de casa, tá na tela, temos no gol Sommer. E esse começa jogando, conclui algumas laterais. Gazeleiro vem pro jogo com Flamengo no meio campo. Atenção pra casa! Gol! Perto do placar do jogo, no comecinho. Daí a repetição pra você, Claudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo, mas é muito eficiente. E o passe não chega, por pouco, é só reverso. Eu venho a jogada, passe interceptado. Goleiro, não pode perder a bola aí atrás. Que bola pra empatar! Gool! Logo na estreia! É o gol de boas-vindas, maravilha! Recebe na casete. Salva o fuleiro! Lá vem o escanteio na área. Isola o perigo, joga pra longe. Ele vacilou, perdeu com a posse da bola. Gross. Estou escorando. Por cima, que bola! Cristo Estou escorando! Gol! Mais um no jogo! E eles estão com o chicote na mão de novo, comandando o placar. Macazzetti. Macario com ela. Bola! De longe! Para no goleiro! Para na vida de longe! Esperto no lance! Zayn Emery! Recupera a bola! Parte final. Terço final do campo. Quem mais o ataque? Quero ver! A chance! E é ótimo ao da Vila! Boa, Mr. Roy! Olha o gol! Sem quarta! Sem quarta! Recupera na área! Dá pra ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem. Vila! Estão revoltados! Eles desperdiçam a posse! Bruno Fernandes! Cristo Estou escorando! Recebe! Recebe! Bruno Fernandes! Atenção! Valerou! Erro do Casemiro! Perdeu! Vão, Mr. Roy! Vem descendo em direção ao gol! Porta fechada! Bloqueia! E eles ganham o escanteio! Chance de ampliar o placar macro até aqui! Recuperam a bola! Já tem ataque! Mr. Roy! Vem descendo em direção ao gol! A defesa é espetacular, Caio! Espetacular, sim, Brani! O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional! Toni Kroks! Bruno Fernandes! Chega Puyol! Tira Nani! Opa! Dividida! Não foi legal! A arbitragem pega a falta! John R. Reyes! Tempsey! Fabinho com a posse! Chega de quinta e panta pela lata de merda nisso! Fabinho com a bola dominada! Defendeu! Atenção, olha a sobra! E a jogada vai do nada ao lugar algum! O contra-ataque está desenhado! Olha só! Bruno Fernandes! Bruno Fernandes! Atenção! Reporte! Atenção! Atenção! O contra-ataque! O contra-ataque. Vamos ter mais um minutinho de bola Rolando aqui Tá aí, final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa Vamos nessa 45 minutos finais O jogo para eles Vai dar igual até aqui Cara, cara, chance Exatamente Faltou categoria Ali não é força É jeito Pode voltar, pode voltar Impedimento marcado Lacazette tem espaço Pode avançar pela ponta Bateu mar Passou muito No último gol É só tiro de meta Fez um bom primeiro tempo, James E você, Caioca, o que achou? Ele foi importante nesse empate até aqui Filho, amigo Livre, livre Só para o companheiro Vai na cavadinha Rolando Que toca foi essa aqui Que toca foi essa aqui cavadinha na saída do goleiro cara a cara E você, Caioca, o que você vai mudar no Comíncias? Acero, e tirinhas de louco deẫn A equipe desce para o ataque Bola dentro para a defesa Era bom o ataque Segue o jogo Providencial ainda tem jogo Não quis saber de brincadeira Temos arremesso Antecipação perfeita O cruzamento era bom E a arbitragem para o jogo Pega a falta Faz o desarme Defende, não deixa passar Saiu a bola Esse que tem o chance para criar a vantagem Afasta a defesa da batida do mescanteio Bem no lance Para cortar o passe O ataque vai desendo Vai dentro do campo Não passa Ele corta Pesar do palpite Por nada De defesa Tá com a bola Agora vai matar Gol Saiu o empate Saiu o gol E foi uma pancada Olha como a bola estufa as redes Sem chance de defesa Põe o gol 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa para acontecer Ela está no gol agora Gole Bruno Fernandes com a posse Gol Não dá para chegar Nas costas Que bola Gol De um time atento Eléctrico Para conquistar a vitória Carlos Puyol Casemiro é acionado 30 minutos Teremos mais 15 pelo menos Com bola rolando É o bote Vai cortar o passe Catarina Macari O Ler não arrisca e tira Tem espaço de sobra Pelo lado Lacazete Impedido Jogo parado 20 jogos chegando Vão levando a pior Fora de casa Tem jogo ainda Placar na verdade Pegou o goleiro Deixou ainda Caio Jogou fora A chance de matar o jogo Está tudo aberto Vamos para a reta final Vamos confirmando Uma vitória magra até aqui Que chance para empatar Perdeu O placar da EA Sports A ponta finalzinho de jogo Ele perde a chance De um empate E pode ter sido A última chance De empatar a partida Levantou Quase é bom Eu ouço A galera pedindo Para bater De medida De medida Precisa A bola é dele Manister Que tiro Conhece Passa perto da trave E a arbitragem Confirma Mais dois minutos Para serem jogados Segundo tempo Bola rogando Mais um ataque Quem sabe Para buscar Um bate Magalho Vou Até o goleiro Para fazer a defesa Arbitragem Na ponta Ao centro do campo E encerra O time perdeu Fora de casa Uma derrota Com o placar apertado Assim Sempre deixa Sensação De resultado ruim Guga Claro que dava Para ter buscado Alguma coisa a mais É É É